Fala aí pessoal, tudo bem? Mais novidades no transporte público. Eu cheguei a falar no vídeo anterior da situação da obra da linha 19 Celeste que vai ser construída, que será a nova linha do metrô São Paulo. A intenção do projeto é ligar o Bosque Maia até a Anhangabaú, a região central de São Paulo. Eu já falei no vídeo anterior como vai ser esse projeto, as estações que falam integração, conexão com outras linhas da CPTM e outras linhas do metrô de São Paulo. Agora o que eu achei muito interessante é o site do metrô CPTM colocar uma reportagem falando de como serão essas estações. E me chamou muita atenção por ele falar da estação Bosque Maia, que é a estação terminal do metrô. Interessante que essa estação Bosque Maia fica localizada numa parte nobre da cidade de Guarulhos. Aí de acordo com as informações do site metrô CPTM, essa estação terminal ficará localizada no cruzamento entre as avenidas Paulo Fancini e a avenida Tiradentes. E essa estação contará com três acessos que ficarão localizados. O acesso leste, onde está localizado o McDonald's, o acesso oeste, onde está localizada a agência do Banco Santander e o acesso sul, próximo ao Elbow Pátrio. E a expectativa é que a estação Bosque Maia atenda a 42 mil passageiros diários, de acordo com a informação do site metrô CPTM. E que essa estação também será integrada através do sistema de ônibus, que tornará uma região muito importante, ampliando o desenvolvimento local. Contará também com baios para carros e táxis, bicicletário, que será muito importante para incentivar o uso do metrô na região. Eu achei muito bacana essa reportagem do site metrô CPTM, que detalha bem de como será esse projeto da estação Bosque Maia, que é a estação terminal. A interesse é justamente ligar essa região de Guarulhos até a região de São Paulo. Eu já falei já no vídeo de como vai ser esse projeto, o prazo para a obra, as estações que serão atendidas. Inclusive, uma das estações que será atendida, vai ser uma das estações que será a extensão da linha 2 verde, que é a estação Dutra. Que eu também já falei no vídeo de como vai se dar a expansão da linha 2 do metrô. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais novidades sobre o metrô de São Paulo, o transporte público de São Paulo ou de outros estados brasileiros, eu divulgarei aqui no nosso canal. Ok? Obrigado. Forte abraço para todos e até a próxima.